O coração explode de alegria O coração explode de alegria O coração explode de alegria O sonho de ninguém Ouvir como realidade É uma nossa santa de eternas A Maria A pandemia Encontra a gira E na revolução Oh Maria Oh Maria Vem no cartão A primeira intenção A vida matia Quando o mundo O seu esquadrão Pra defender A bandeira de samba Da resistência O parque não O partido alto E é mais É companhia A luz dessa terra A nossa onense A nossa pista Da Loud Mais 3 . Lindsay Saia 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 O que é guerreiro, o santo é fome, é tudo mais feira, ou a sabiá, eu vá cantando, na terra semente, marina a vida, a casa da mãe de a gente, poeta, cantador, cantador. O que é guerreiro, o santo é fome, é tudo mais feira, ou a sabiá, eu vá cantando, na terra semente, marina a vida, a casa da mãe de a gente, poeta, cantador, 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 cantador.